Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Hoje a gente vai resolver um problema bem interessante, que é, na verdade, mais uma aplicação do Teorema de Pitágoras que a gente já vem tratando nas últimas aulas. O problema é simples, dado um triângulo ABC, conhecendo os três lados desse triângulo, a pergunta é quanto vale a altura desse triângulo. É claro que esse desenho é ilustrativo, ele, na verdade, retrata uma situação possível e a gente vai fazer as contas nessa situação aqui. Eu vou deixar depois para vocês fazerem, copiando o método que eu vou usar aqui para resolver esse caso, para vocês fazerem o caso em que o triângulo é obtusângulo, por exemplo, em que a altura cairia aqui fora do... não entre os lados, os vértices B e C. Bom, então, esse exercício não tem nenhum truque escondido. O que você tem que fazer é ter coragem e começar a fazer contas. Se você tiver medo de fazer contas, você nunca vai conseguir resolver um exercício como esse. Você vai ter que realmente meter a mão na massa, escrever as contas, acreditar que vai funcionar no final, porque às vezes as coisas ficam tão emboladas, as contas de parede ficam tão grandes que a pessoa achar, ah, não, devo ter errado alguma coisa e vou tentar outro caminho. Mas em alguns casos não tem outro caminho mesmo. É só você persistir e continuar que no final das contas tudo vai funcionar direitinho. Então, o primeiro passo aqui vai ser chamar esse ponto aqui de H. Eu vou dividir o meu triângulo em dois outros triângulos retângulos, o AHB e o AHC e chamar esse pedacinho aqui BH de M e esse aqui vai ficar A menos M. E agora eu vou fazer conta. Eu vou começar fazendo o teorema de Pitágoras nesse triângulo, depois eu vou fazer o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui. Bom, nesse triângulo aqui primeiro, eu vou ter que C² é igual a H² mais M². E aqui eu posso encontrar o valor de H², por exemplo, igual a C² menos M². E como eu já sei que eu vou precisar também, eu vou deixar logo M² aqui. O M² vai ser H² menos C². Não, C² menos H². Então, aqui eu vou chamar esse aqui de 1, essa aqui eu vou chamar de 2. E quando eu precisar, eu já chamo essas duas relações aqui para a próxima. Eu vou, agora, fazer um teorema de Pitágoras nesse segundo triângulo retângulo, o triângulo AHC. E aí eu vou ter que o B² vai ser igual a H² mais A menos M². O H² eu posso tirar dessa relação 1, que eu coloquei aqui, e eu vou ficar com B² igual a C² menos M², mais... Eu posso desenvolver essa diferença de quadrados aqui, desculpa, esse quadrado da diferença, que vai ficar o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, eu vou ficar com A² menos 2AM mais M². E aqui eu vou ter mais M² menos M², eu posso fazer um cancelamento aqui. E, por fim, eu vou ficar com uma expressão que tem elementos que eu conheço, B, C, A, A, e esse elemento aqui que não é um elemento que veio do início do problema. Na verdade, essa letra M, eu inventei essa letra M para facilitar as minhas contas. Portanto, eu vou isolar esse termo aqui, que contém o M, e vou tentar substituir esse M por elementos que eu, de fato, conheço ou que eu quero encontrar. Noto que M não é um valor que me interessa, não é o que eu estou tentando calcular, e nem é um valor que eu tenho. Portanto, essa equação aqui não me interessa, por enquanto. Eu vou ter, então, 2AM igual a A² mais C² menos B². ao quadrado. Se eu elevar ao quadrado, vai aparecer o M², que é o que eu tenho aqui. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou elevar ao quadrado desse lado e igualar ao quadrado dessa expressão que eu tenho. Ou seja, 4A² vezes M² vai ser igual a A² mais C² menos B² ao quadrado. aqui tem que resistir à tentação de desenvolver esse quadrado dessa soma aqui. Não é difícil, é só você fazer o quadrado de cada um deles e depois a soma dos produtos 2A², duas vezes a soma dos produtos 2A². Mas a gente não vai fazer essa conta, vai deixar escrito desse jeito mesmo que é assim que vai ficar mais fácil para eu resolver no final a minha conta. Bom, eu estou com esse M² aqui. Esse M² eu vou substituir usando a relação que eu encontrei aqui na 2. Bom, eu reescrevi aqui as duas expressões que me interessam e a partir de agora a gente vai começar a fazer conta. Eu vou começar a fazer um monte de conta aqui para tentar encontrar o valor de H. Primeira substituição que eu tenho que fazer vai ficar 4A² vezes C² menos H² isso aqui é o valor de M igual A2 mais C2 menos B2 ao quadrado. Tá? 4A2 C2 menos 4 A2 H2 igual A2 mais C2 menos B ao quadrado. B2 ao quadrado. Agora, nessa expressão aqui eu só tenho coisas que são relevantes para mim, ou seja, o H que é o que eu quero descobrir e AB e C que são os valores que eu conheço do enunciado. Tá? Então, resolver essa equação aqui resolve o meu problema. Encontrar o valor do H resolve o meu problema. Se eu quero encontrar o valor do H então eu vou isolar esse H do restante das parcelas que aparecem aqui, dos fatores que aparecem aqui. Tá? Então eu vou ter 4A2 H2 igual a eu já vou escrever assim 2AC ao quadrado menos A2 mais C2 menos B2 ao quadrado. Porque esse 4A2 C2 nada mais é do que 2AC ao quadrado. E aqui eu já tinha esse outro quadrado então eu fiquei com uma diferença de quadrados. E aí vale a pena você lembrar que quando você tem uma diferença de quadrados ele pode ser essa expressão pode ser fatorada no produto da soma desses dois dessas duas parcelas aqui pela diferença dessas duas parcelas. Melhor a soma dessas duas bases pela diferença dessas duas bases. Então vai ficar 2AC mais essa expressão vezes 2AC menos essa expressão. E é isso que eu vou continuar aqui. Vou ficar com 4A2H2 igual aí eu vou ficar agora com 2AC mais isso 2AC mais A2 mais C2 menos B2 vezes 2AC menos essa expressão. 2AC menos A2 menos C2 mais B2. 2AC agora agora desse jeito aqui não dá para reconhecer muito bem mas se eu escrever de novo essa mesma expressão assim é A2 mais 2AC mais C2 menos B2 vezes B2 menos A2 mais menos 2AC mais C2 talvez você reconheça melhor porque aqui eu tenho o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo ou seja, isso aqui é A mais C ao quadrado menos B ao quadrado e esse daqui é B ao quadrado menos A menos C ao quadrado está reescrevendo eu vou ter A mais C ao quadrado menos B ao quadrado vezes B ao quadrado menos A menos C ao quadrado de novo eu tenho aqui diferenças de quadrados e essas diferenças de quadrados podem ser substituídas pelo produto da soma pela diferença dessas dessas bases que aparecem aqui ou seja eu vou ficar com a soma desses dois vai ficar A mais B mais C vezes a diferença entre essas duas aqui vai ficar A mais C menos B vezes nesse segundo fator a mesma coisa isso aqui vai ficar a soma desses dois da B mais A menos C vezes a diferença que vai ficar B menos A mais C menos A então aqui eu já tenho o valor de 4A2H2 e agora seria só a questão de eu extrair a raiz quadrada dos dois lados e ficar com o valor que me interessa ou seja extraindo a raiz quadrada eu vou ter 4 desculpa 2 raiz de desculpa 2AH igual a raiz desse produto só que quando eu olho para essas expressões aqui elas embora sejam todas com elementos conhecidos e portanto eu estou no final do meu problema para você escrever isso aqui de uma maneira um pouco mais sucinta você pode usar o fato de que A mais B mais C nada mais é do que o perímetro do triângulo e aí se eu substituir A mais B mais C pelo perímetro do triângulo e a notação de perímetro não é P é 2P eu vou poder substituir A mais B menos C isso é equivalente a fazer A mais B mais C menos 2 vezes C eu vou ficar com A mais B menos C portanto isso é igual ao A mais B mais C que é o 2P menos 2C ou seja duas vezes P menos C tá agora se você olhar bem a mesma coisa quando aparece o sinal de menos aqui para o C eu posso fazer a mesma coisa quando aparece o sinal de menos do B e quando aparece o sinal de menos do A ou seja eu vou ficar com A menos B mais C igual a 2P menos B e B mais C menos A igual a 2P menos A tá e aí esses aqui são exatamente os fatores que aparecem aqui tá e eu tenho 2P 2 vezes P menos C 2 vezes P menos B 2 vezes P menos A substituindo isso aqui eu vou ter o produto 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 16 vezes P P menos A P menos B P menos C tá claro que raiz quadrada de 16 é 4 né então eu posso tirar esse 16 da raiz tá eu vou escrever isso de volta pra cá tá é aí reescrevendo já tirando a raiz quadrada de 16 aqui do radical tá eu vou ter 2AH igual a 4 vezes esse produto que eu esse radical que eu tenho aqui tá e aí o valor de H que era a resposta a minha pergunta vai ficar 4 sobre 2A vai dar 2 sobre A raiz de P P menos A P menos B P menos C tá que é exatamente aquilo que eu tava querendo encontrar na verdade na verdade quando eu quando eu tenho o valor de H tá fica muito fácil de eu por exemplo encontrar o valor da área do triângulo porque a gente sabe que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2 no caso a base mede A e a altura é H se eu fizer área igual a A vezes H sobre 2 bom e substituir o H aqui por 2 sobre A eu vou ter A sobre 2 vezes 2 sobre A vezes esse produto aqui ou seja isso aqui vai ficar A sobre 2 vezes 2 sobre A raiz de P P menos A P menos B P menos C só que 2 sobre A é o inverso de A sobre 2 tá portanto o valor esse radical que eu escrevi aqui desse jeito tá raiz de P P menos A P menos B P menos C vai me permitir calcular a área do triângulo sabendo só os comprimentos dos seus lados o que obviamente é muito interessante quando você não tem outro recurso pra encontrar essa área tá certo e é na verdade esse esse radical aqui tá ele recebe o nome de radical de Heron tá que é muito famoso aí nos exercícios diários nas aulas áreas de triângulo tá bom então por hoje é só até a próxima tchau tchau